Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Joilma aqui do Joicozinha Prática e hoje nós vamos aprender uma receita de bolo. Gente, esse bolo é muito fácil, tá? Eu digo que é a receita de bolo de chocolate mais fácil do mundo. Não precisa de liquidificador nem de batedeira, é só misturar tudo e o bolo tá prontinho pra ir ao forno, tá certo? Então, essa receita é muito simples, o bolo fica bem fofinho, bem molhadinho, uma delícia. E de quebra, eu ainda vou ensinar pra vocês a fazer uma calda de chocolate, aquela caldinha que fica durinha do tempo da vovó, certo? Bem facinho de fazer e deliciosa. Então, vamos aos ingredientes, mas antes, já sabem, cliquem no gostei, se inscrevam no canal e no final do vídeo, se vocês gostarem, compartilhem com seus amigos, tá bom? Agora sim, vamos aos ingredientes. Então, pessoal, aqui para a massa, tá? Nós vamos utilizar 3 xícaras de farinha de trigo com fermento. Se você não tiver a farinha de trigo com fermento, você vai utilizar as 3 xícaras de farinha de trigo, mais 1 colher de sopa de fermento pra bolo, tá? Fermento químico. Aqui eu já estou utilizando a farinha de trigo com fermento. 1 xícara de óleo, 2 ovos, 1 xícara bem cheia de açúcar, 1 xícara bem cheia de nescau, certo? Ou nescau ou quick de chocolate. Eu não gosto de usar toddy nessa receita, tá? Porque eu acho o toddy menos doce. Então, eu prefiro o quick ou o nescau mesmo, que eles são mais doces. 1 xícara de leite bem quente e 1 xícara de água bem quente. As xícaras que eu utilizo aqui são xícaras de 240 ml, tá, pessoal? Então, aqui o modo de preparo é muito simples, vamos lá? Antes de preparar o bolo, né, nós vamos precisar untar e enfarinhar uma forma, tá? Essa forma aqui é uma forma grande, certo? Uma forma de mais ou menos 25 centímetros, redonda de diâmetro. É aquela forma maior que vem naquele conjunto com 3 formas, tá certo? E pré-aquecer o forno. Já liga o forno, deixa ele pré-aquecendo, pra quando a gente botar o bolo, o forno já estar bem quente, tá certo? Então, aqui o preparo deste bolo é muito simples. A primeira coisa que a gente vai fazer é misturar os secos. Então, a gente vai misturar a farinha de trigo. O mescal. Uma xícara de açúcar. E vamos misturar muito bem com uma colher de pau. Ou a colher que você tiver aí. Misturei tudo muito bem, ó. Você tem que misturar de baixo pra cima. Misturando tudo até não ficar nenhum trigo só de farinha branca, tá vendo? Você mistura tudo muito bem. Feito isso, a gente vai misturar agora os líquidos, certo? O óleo. Os ovos. E aqui eu vou dar uma mexidinha, novamente, com uma colher de pau. Aqui foi só uma mexidinha mesmo, tá? Só uma mexidinha pra poder quebrar as gemas e misturar. Aí agora a gente vai misturar a água quente, tá? Um copo de água fervente. E um copo de leite também fervente, bem quente, tá, gente? E agora é só misturar até incorporar a massa, até ficar uma massa homogênea. Como eu faço aqui com uma mão e filmo com a outra, eu tenho que dar um pause pra poder fazer isso. Mas aí eu mostro pra vocês como ficou a mistura. Prontinho, pessoal. Essa aqui é a textura da massa, ó. Uma massa de bolo normal. Você mexe bem pra não ficar carocinhos de farinha de trigo, tá certo? Se tiver algum, você vem quebrando aqui, ó, no fundo. Mas é bem tranquilo, tá, gente? Aqui não mexi nem cinco minutos. E agora a gente vai colocar na forma que já está untada e farinhada. Bolo na forma, tá, gente? Eu vou dar umas batidinhas aqui pra quebrar alguma bolinha que tem, assim, ó. As bolinhas que ficam no fundo. Elas sobem pra evitar que fique bolho no fundo do bolo, tá certo? E agora aqui a gente leva ao forno que já está pré-aquecido de 30 a 35 minutos. Jamais abre o forno antes de 30 minutos, tá certo? O forno, ele tá na média de 180 graus, que significa forno médio, tá certo? Então eu vou levar e depois a gente vem ver como ficou. Depois de 30 a 35 minutos, você espere um palito ou um garfo. Se sair limpo, já está prontinho o seu bolo, tá bom? Oi, pessoal. É só um aviso rápido enquanto o bolo assa, tá? Muita gente nos vídeos de bolo me pergunta se tem algum curso pra fazer e vender bolos, né? Muita gente tem essa vontade de fazer bolos pra vender. Então aqui no canal tem vários vídeos de bolo, tá? Que você pode utilizar. E na descrição dos vídeos de bolo eu tô colocando também sugestões de cursos online, tá? E super em conta, bem acessíveis pra quem quiser fazer esse tipo de curso, tá bom? Então é só deixando a dica, está na descrição do vídeo pra quem se interessar por esse assunto, tá bom? Agora vamos esperar o bolo terminar de assar pra gente voltar à receita. Então, pessoal, 35 minutos no forno, ó o bolo super, super fofinho, tá certo? Já tá no ponto, já saiu limpinho. E agora nós vamos fazer a cobertura, que é totalmente opcional. Se você não quiser fazer a cobertura, pode consumir o bolo assim que ele vai estar perfeito, tá certo? Mas eu vou fazer a cobertura e vou cortar pra vocês com a cobertura pronta, vamos lá? Então aqui, pessoal, pra nossa cobertura, nós vamos utilizar meia colher de sopa de manteiga ou margarina, cinco colheres de sopa de nescau, cinco colheres de sopa de açúcar e cinco colheres de sopa de água. A colher de sopa é essa colher normal que a gente utiliza na cozinha, tá certo? E aqui o modo de preparo é muito simples. Você vai pegar uma panelinha e vai misturar todos esses ingredientes. E nós vamos levar ao fogo, mexendo sem parar, até ele formar uma calda grossa. Vamos lá? Então, pessoal, misturei tudo aqui, tá? E agora vou mexer, levando fogo não muito alto, pra não queimar sua calda. E aí você vai ter que mexer sem parar, até engrossar. Aqui, pessoal, assim que começar a ferver desse tanto assim, ó, já tá boa a nossa calda, tá bom? Aqui eu vou desligar e vou espalhar por cima de todo o bolo. Opa! E vou utilizar a colher pra poder espalhar, tá? É importante que o bolo esteja quente, porque com o bolo quente, fica mais fácil dessa calda se espalhar. Essa calda é aquela que fica durinha, que lembra muito, pelo menos pra mim, lembra muito a infância, né? Que a gente comia aqueles bolos de chocolate com essa calda aqui, onde era tudo mais simples, né? Não tinha muito essa coisa de creme de manteiga, pasta americana. Bom, pra mim lembra a infância essa caldinha aqui, eu acho uma delícia até hoje. Então vamos só espalhar aqui e eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Pessoal, aqui tá o nosso bolo, certo? Já cortei um pedaço pra vocês verem. Gente, esse bolo fica muito, muito, muito fofinho. Ele fica um bolo úmido, não fica aquele bolo seco. E vale demais a pena fazer, tá bom? Então espero que vocês gostem muito, muito fácil esse bolo, né gente? Nem precisa de batedeira, nem liquidificador, nem nada. É só misturar e colocar no forno. E ele fica fofinho demais, ó. Você pode até ver aqui, ó, que ele tá se quebrando. Quando você cortar ele frio, ele não vai ficar assim tão fofo, porque aqui tá quente. Eu só cortei pra mostrar pra vocês. Mas é pra vocês verem como ele fica fofinho e vale super a pena fazer, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem, cliquem no gostei. É importante demais para o canal, tá certo? Então cliquem no gostei, se inscrevam no canal pra receber vídeo novo sempre que sair. E compartilhem os vídeos com seus amigos, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!